Olá meus amigos com mais um vídeo pra vocês e hoje vamos abrir essa cabaça vamos ver o que é que tem dentro aqui, é claro que é semente isso é cabaça? eu creio que é chamada de cabaça isso, vamos ver eu vou abrir com a maquita, não tenho serra, sempre tem aqui no chão mesmo se alguém souber o nome desta fruta, bote aí no comentário isso não é fruta, fruta é... é uma... é uma... é uma cabaça aí vamos abrir, vamos abrir, mas não é, o nome não é vou colocar a lupa, essa lupa aqui, mas que essa aguenta, eu vou ficar piscando aqui no meu rosto vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir... Vamos lá. 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 Vamos lá.